Fala, rapaziada do canal! Como é que vocês estão? Mais um videozão começando. Hoje nós vamos falar de um problema bem comum da BIS, rapaziada. E se alguém souber como resolver, pode deixar nos comentários que eu não sei, rapaziada. Se você entrou no vídeo querendo saber como é que resolve, eu também quero. Porque eu, sinceramente, eu não sei. Pessoal, por que que esse pedal da BIS, ó... É um pedal tão duro, pessoal. É tão pesado. Por que que esse pedal é pesado desse jeito? Porque, tipo assim, até a Titan 150 tem um pedal muito mais leve do que uma BIS dessa daqui. Rapaziada, eu vou ser bem sincero pra vocês. Não sei como resolver. Tenham ideias do que pode... fazem acontecer isso na sua moto. Se você entrou no vídeo querendo saber como resolver, peço desculpa desde já. Mas, na verdade, esse vídeo é mais pra tirar dúvidas. Se alguém tiver, assim, uma ideia ou se alguém já resolveu, deixe nos comentários. Por que, pessoal? É como eu sempre falo. Eu tô aqui pra aprender, pessoal. Eu tô aqui pra aprender com vocês. Por que? Eu digo isso. Porque, pessoal, tem muita coisa que tem... Tem muita galera que chega nos comentários, deixa uma dica muito top. Aí eu vou pesquisar em cima daquela dica que a pessoa tem dado. E realmente faz todo sentido. E eu aprendo, certo? Até, no entanto, no caso do CDI da Titan 150, até naquele dia eu não sabia. Porque eu tô aqui pra aprender, pessoal. Eu não sou sabichão. Eu, na verdade, eu tenho muitas dúvidas, como todo mundo tem. E, na verdade, quanto mais a gente aprende uma coisa nova de moto, no caso é moto. Quanto mais a gente aprende, quanto mais a gente tem conhecimento, mais a gente sabe o quanto a gente não sabia de nada. Então, todo dia é um conhecimento diferente que vai vindo pra gente e a gente vai tentando assimilar. E eu vou tentando passar aqui pra vocês, tá certo? Então, ó, o que que acontece? Segundo alguns falam, muitos falam que é a compressão dessa moto que é demais. Mas agora eu te pergunto, por que que eles não resolveram esse problema nessa moto, cara? Se é já problema de compressão, né? Se vende desde 2005. Sendo, pessoal, que tem algumas bizinhas. Nas B100, como é menos potente, ela é mais maneira o pedal. Então, consequentemente, né? Ó, tô falando bonito, rapaziada. Consequentemente, ela vai ser mais leve o pé. Mas da biz, cara, eu vejo muita, no caso mulheres, né? Se dando mal com a biz. Até eu, pessoal. Tem uma biz que tem um pedal tão pesado, mas tão pesado, que eu não sei como é que o pessoal ainda consegue ter coragem de ligar a moto. Porque muitas vezes é somente a pedal. Não tem nem a partida pra dar uma facilitada, rapaziada. E o problema maior é a questão do pedal de partida, que é pesado. Agora, se for na partida elétrica, é bem mais leve. Por quê? Primeiro uma tem engrenagem redutora com aquela outra engrenagem grandona. Que isso faz com que ela fique muito mais maneira a partida. Então, eu, no meu pensamento, no meu pensamento, isso se trata tudo de um, tipo assim, das engrenagens de redução da partida da biz, no meu ponto de vista. Por quê? Ali, pessoal, tanto dá pra você deixar ela pesada como é maneiro. Vai depender do tamanho das engrenagens que você coloca ali. Mas, como eu imagino, no meu ponto de vista, se a Honda fosse mexer numa caixa de marcha, isso iria dar mais gasto. Iria mexer num modelo de caixa de marcha, né? Então, isso iria ter mais custos. E isso não ia ser bem interessante. Então, eles continuam na mesmiz pra que não haja gasto. Então, muitos falam que é a compressão da biz que é grande demais. Mas, pessoal, pra ter uma compressão tão grande assim, precisaria até ser taxado um pouquinho, né? Mas, né, o pistão é até afunilado. Mas, também, ele vai depender da altura da câmara de combustão também, né? Então, rapaziada, e como resolver? Pessoal, não sei. Não vou mentir pra vocês, que eu sei que eu estaria mentindo, certo? Não adianta eu estar apresentando um negócio aqui e vocês forem tentar em casa ou tentar aí na sua oficina e não dá certo. Depois, vocês... Ah, o Jarei contou mentira. Por quê, pessoal? Eu tento sempre passar conteúdos aqui que, se você tentar fazer, você vai conseguir. E eu, desde a hora que eu faço um conteúdo aqui no canal, pode ter certeza que deu certo. Se não deu certo pra você, alguma coisa você fez diferente e por isso não deu certo. Eu peço até desculpa, que às vezes você pode ter se decepcionado com algumas coisas que eu fiz e você tentou fazer e não deu certo. Porque, muitas vezes, depende de onde e qual material você está usando e qual ferramenta você tem pra fazer. Então, isso tudo vem em conta também. Então, rapaziada, se for questão de compressão da biz, o que a gente pode fazer? Atrasa o tempo, adianta o tempo. O que a gente pode fazer? No caso, você fala, ah, Jarei, pode ser o CDI. Por quê? No caso da Titã 150, quando ela dá aquele coiço, né? Que se chama contra-golpe, né? Você baixa o pedal e ele... Sacode seu pé ou você fica sem a perna, ela voa lá pra cima. Entendeu? Aí, às vezes, você pega a chinela, chega... Já aconteceu comigo, viu? E acaba até com a chinela da gente. E eu tenho até um cliente que tem esse problema. Só que, no caso aí, eu fui pesquisar, dei uma analisada. Pelo visto, o CDI tem uma parcela de culpa nisso, né? Então, ele, tipo, ou ele atrasa o tempo ou coisa do tipo assim. Eu não vou saber te explicar. Ah, ah, o pedaleto com números detalhados e aquelas palavras bonitas. Mas, tanto ele pode atrasar como adiantar. Dependendo do defeito do CDI. Ou, se não, às vezes, pode vir com alguma coisinha diferente, né? Então, possivelmente, você trocando o CDI vai adiantar. Agora, no caso da BIS, não. A BIS, ela não dá contra-golpe. Ela tem o pedal pesado, pessoal. Ela é um pedal pesado. Você até eu peço desculpa a quem assiste o canal pedindo desculpa outra vez. Por quê? Muitas vezes, a galera que, às vezes, tem um pouco mais de conhecimento, vem até o canal Jurando de Motos achando que eu sou inteligente. Não sou inteligente, não, pessoal. Eu só apenas procuro entender o funcionamento das coisas e tento passar para vocês aqui. Aí, tem muitos que são bem mais conhecedores da forma técnica das palavras bonitas, que até, vamos dizer assim, acham grosseiro o meu modo de explicar. E, às vezes, até não vê nenhum vídeo por causa disso. Mas, tudo bem. Cada um tem um gosto. A gente não consegue agradar todo mundo, pessoal. É, para vocês terem uma ideia, nem Jesus veio e agradou todo mundo. Imagina eu, que sou um próprio pecador, né? Que estou aqui em cima da terra, só a gente já é um grão de nada, né? Então, a gente está aqui só para tentar fazer o melhor, para, né, a gente partir com uma mente sossegada. É, rapaziada? Eu fico com a mente meio bolada, viu? Rapaziada, brincadeira. Essa parte do negócio é de verdade. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, certo? E não é um vídeo que vai resolucionar o seu problema. E sim, é uma pergunta para quem quiser deixar comentários aí e como resolver, como solucionar. Se tiver um jeito, deixa aí nos comentários que garanto que vai sair aqui no canal essa maneira que você vai deixar aí nos comentários como resolver, entende? Então, se eu ver que tem sentido e noção, eu posso abrir, fazer, testar e ver como é que vai ficar, certo? Aquela parte do... Tem a partezinha do descompressor, eu pensei que serviria para isso, mas não serve, pessoal. Para, tipo, tirar um pouco mais da compressão do motor para poder aliviar o pedal. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, seja mais em questão de redução de engrenagem da partida, pessoal. Por quê? Na partida elétrica, ela tem uma cremalheira zona grandona e uma redutorazinha. Isso facilita a partida e fica bem leve para que não tenha desgaste do tanto do motor de arranque como das engrenagens em si. Porque senão não ia durar nada uma partida elétrica em uma moto. Então, eles fazem tudo de acordo com o tamanho. Mas acho que na bis tem algum problema para que, se fosse refeito... Até no entanto, eu vejo o canal do nosso amigo Riva, né? Para vocês terem uma ideia, o canal dele lá, ele fez aquele motor 600 cilindrada. Para quem não sabe, né? Ele pegou quatro motores de distância 150 e cortou e emendou ele um no outro. Eu admiro muito a profissão do rapaz, muito show, certo? E aquele negócio, cara... Para você ver, ele consegue ligar ela no pedal. Quatro cilindros de 150. Por que que os cabas não fizeram uma maneira para ligar a bis sendo muito mais leve? É uma comparativa bem bacana, por quê? São quatro cilindros de 150 que formam 600 cilindrados. 600 cilindrados, um destante de pistão é pesado, a compressão é demais. Então, se caso o cara não tivesse feito uma redução em alguma coisa das engrenagens, coisa do tipo assim, ele não ia conseguir ligar no pedal essa moto, isso aí eu te garanto. Até uma 300 cilindrada, se ela desse um contra-golpe, você ia parar lá na nuvem. Imagina um 600, né? E você conseguir ligar no pedal, é totalmente... Logicamente que essas engrenagens não foram as originais que estavam nessa partida, que iria ser só de uma 150, de um motor 150. Logicamente foi feita a mudança, né? Lógico, e o cabo é muito inteligente, admiro muito, e muito show. Tá? Então, é só uma ideia, rapaziada. Valeu. Conversei mais que o homem da cobra, mas tem coisa que eu me pergunto por que que isso ali acontece, rapaziada. E eu fico até desanimado que às vezes eu não posso resolver e eu não consigo. Mas de qualquer forma, rapaziada, a gente não tá... Se a gente... Tudo que a gente quiser se a gente conseguir, isso era top demais e nem teria graça, né? Então, é bom sempre ficar aquele sinalzinho de interrogação pra gente continuar a procura. Valeu? Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!